Bom, pessoal, essa aula eu vou começar aqui com uma história aqui para vocês, que meu pai sempre dizia aqui para mim uma frase desde pequeno. Meu filho, estuda, presta atenção, meu filho. E esse presta atenção vinha dele, né? Sempre veio dele com a diferença que eu levava lá. Uma espancada na cabeça. Presta atenção, meu filho. E ele sempre falava, Alex, estuda, meu filho, estuda. Por quê? Porque conhecimento ninguém tira de você. E isso ficou muito tempo na minha cabeça até hoje, né? E eu estou contando aqui para vocês. Por quê? Porque se de repente você está montando uma empresa e não dá certo, você pode, com seu conhecimento, entrar numa multinacional, numa gráfica rápida, gráfica offset, trabalhar numa agência de publicidade, como eu já citei aqui para vocês. Por quê? Porque o conhecimento ninguém tira de você. E aí você vai levar como aprendizado do que você fez lá atrás para ter falido a sua empresa. Vai ser serviço de experiência para você. E aí você vai trazer isso com você para que você possa crescer mais ainda. Então, com o conhecimento, você faliu. Aí, com o conhecimento que você tem, você entrou numa empresa, se reergueu de novo, né? Começou a guardar um pouquinho do seu salário e falou, vou tentar novamente. E esse tentar novamente, você cresceu muito. Por quê? O conhecimento ninguém tira de você. E aí, eu fiquei carregando isso até hoje. Estou contando essa história para você, justamente porque em 2011, mais precisamente em novembro, eu perdi os dois rins e fiz hemodiálise por três anos. Foi um sofrimento muito grande, cara. Só que eu não ficava parado. Os meus colegas lá fazendo hemodiálise estavam sofrendo mais ainda porque não ocupavam a cabeça. Eu ficava com o meu notebook, eu pedi autorização para levar o meu notebook, comprei aquelas USB que a gente chama de molde, né? Eu tinha um molde da TIM para ter o acesso à internet. Naquela época, dois, estava entrando o 3G. Então, eu ficava estudando online. E aí, muitas vezes, eu já saía lá da hemodiálise baqueado. Mas eu nunca deixei de trabalhar. Nós tínhamos uma loja em São José dos Campos, lá no Calçadão, para quem conhece, quem estiver assistindo esse vídeo, aqui foi da Grande São Paulo, interior. Em São José dos Campos, tem lá o Calçadão. A gente tinha uma loja no mini shopping. Uma loja bem bacana de sublimação. Nós fazíamos a prestação do serviço, né? Então, eu saía da hemodiálise baqueado e, mesmo assim, eu ia trabalhar. Agora, os outros lá, não. Sempre saía baqueado e ia para casa dormir. Eles não ocupavam a cabeça. Eu acho que eu aguentei os 3 anos justamente porque eu ocupei a minha cabeça com estudo. Levava meu notebook, comprava DVD de Photoshop, tratamento de fotos, etc. Apesar de eu já conhecer o Photoshop na época, então, eu buscava mais conhecimento para aprimorar minhas técnicas, né? Eu comprava o DVD do Alexandre Kizzi, que hoje é um grande colega meu. Não vou dizer amigo porque não é, mas é um grande colega, um parceiro. Eu vou falar para você. É o diretor da FESPA. FESPA, a maior feira da América Latina em grandes formatos, impressão digital e sublimação. Entendeu? E agora, em março de 2018, vai ter a FESPA. E eles nos convidaram e nos cederam 200 metros quadrados. 200 metros quadrados para a gente fazer o que a gente quiser. Fazer o barulho, trazer todos os nossos seguidores para a feira. Então, o que eu posso almejar disso? Pô, isso é uma credibilidade muito grande, você entendeu? Então, conhecimento ninguém tira de você. E aí, depois eu fui transplantado, em 2014, em janeiro de 2014. Esperei um prazo, porque o médico não queria que eu trabalhasse, mas você acha que eu atendi à vontade dele? Os médicos, se você for na conversa deles, o que acontece? Você morre, né? Ele quer que você fique realmente doente, essa é a verdade. E aí, eu dei um tempinho, mais ou menos, de uns 4 a 6 meses. Já fui voltar para a academia, que eu gosto de fazer musculação. E aí, em agosto, eu comecei a montar o curso online de sublimação. E aí, com menos de um ano, praticamente, se você somar, tirar a média, eu já tinha mil alunos. Então, na verdade, eu já era conhecido na área, né? Eu já tinha a comunidade web desde 2003, praticando e criando vídeo-aulas. Fui um dos prioneiros a criar vídeos no Brasil. Estou falando vídeo, vídeo-aulas, tá, pessoal? Exatamente desse modo que eu estou fazendo aqui para vocês, onde eu não estou aparecendo. Não tinha condições de a gente fazer, a gente aparecer, porque o vídeo ficava muito pesado para a gente depois publicar na internet. Nessa época, não existia nem YouTube, para você ter ideia. Eu colocava os vídeos para download e era conexão discada. As pessoas que visitavam a comunidade web ficavam aí quase uma semana baixando, porque tinha um softwarezinho que você deixava lá, mesmo que você desligasse, né? Para parar de fazer o download, porque estava consumindo ali a linha telefônica, né? Conexão discada, então, depois que ele voltava, o software continuava do mesmo, da mesma porcentagem que tinha parado, né? Então, foi uma época bem bacana, de 2003 até 2011, eu tive que dar uma parada com a comunidade web, mas o site ficou no ar. E aí, eu estou aí hoje, que vocês conhecem o meu trabalho, e vou falar para vocês. Hoje, eu sou bem conhecido na internet, né? Tem um canal muito grande aí, graças a Deus, Facebook, sou bem requisitado aí para entrar nas empresas, para fazer palestra, workshop. Só que eu vou falar para você, você que de repente está me conhecendo agora, ou conheceu agora o titio aqui da sublimação, etc. De 2003 a 2011, eu tive um auge muito grande, que vocês não têm noção, cara. Eu parecia em tudo quanto era programa, assim, digamos assim, não programa de TV. A gente podia dizer que na época a gente falava em revistas, jornais. Eu estava em todas as revistas fazendo matéria, tinha aquelas revistas com CD-ROM. Aí, os produtores, poxa, Falcão, posso pegar alguns vídeos seus e colocar lá no nosso CD? Eu não sei se vocês lembram lá, tinha CD-ROM, tinha revista Command-Con. Então, aquela época que vendia a revista com CD-ROM, eu fiz parte disso, cara. Então, eu não estou hoje no auge que eu estava de 2003 a 2011, para você ter ideia, tá certo? E nem tinha esse negócio de canal, nem existia o YouTube. O YouTube veio praticamente, acho que de 2005 para 2006, tá? Beleza? Bom, também. Então, aqui fica essa dica para vocês, essa historinha aí, porque, às vezes, a pessoa não conhece um pouco da minha história, né? Mas, sempre coloquei, sempre ficou isso na minha cabeça, cara. O conhecimento ninguém tira de você. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente fez na aula passada, com a ferramenta misturar, que você pode fazer exatamente agora. Se você não quer trabalhar com sublimação, se você não quer trabalhar com lembrancinha e está gostando aqui do curso de CorelDRAW, eu vou despertar somente agora. Por quê? Porque você pode trabalhar em casa, você não precisa ter exatamente um escritório, uma sala comercial. Você pode fazer exatamente o que eu vou te mostrar agora, só com essa ferramenta, cara. Presta atenção. Presta atenção, meu filho. Larga esse celular, para de ficar no WhatsApp, Facebook não dá retorno para ninguém, não se distraia aqui nas videoaulas, não pule videoaula, porque você investiu, e aí você tem que ter o retorno disso, a não ser que esteja sobrando, e aí você libera a grana aqui com o seu querido, maravilhoso professor, meu filho. Tá certo? Então, só com essa ferramenta aqui, que eu vou mostrar para vocês, misturando com uma outra aqui, só para você duplicar, você vai ver que tem gente na internet ganhando dinheiro. Eu até queria fazer isso, a minha esposa falou, não, nosso negócio é treinamento, tá certo? Senão a gente não consegue focar, e agora a gente está com a nossa loja de sublimação, né? Nós estamos aí com a nossa loja de sublimação, meu filho! Equipamentos, tintas, papéis, insumos, tudo que você precisar para o mundo da sublimação, vem aqui com o titio na comunidade web, tá certo? Bom também! Então, eu vou mostrar para vocês exatamente o que você vai aprender agora. Eu vou entrar aqui no Google, e a gente vai criar isso aqui, um efeito POA, ou seja, um background, isso é o que mais tem aqui no Google, e aí a pessoa que não tem conhecimento, o cliente chega lá na sua loja ou na sua casa e fala, viu, eu queria um fundo de bolinhas brancas, um fundo vermelho com bolinhas brancas, ou eu queria um marrom com rosa. Aí você vem aqui e procura essa aqui, que está belezinha, você copia, salva, né? E vai lá e importa no Corel Draw. Ótimo! Bacana, hein? Só que, de repente, se sair a cor que não quer, que às vezes está vermelho aqui, mas aí sai um vermelho mais quase para o alaranjado, por quê? Porque você pegou essa imagem, e aí não está exatamente a cor para que você possa controlar. A partir do momento que você faz qualquer arte no Corel Draw, com as ferramentas que você está aprendendo, você tem um controle da sua arte, e você pode trocar com um clique a cor. Tá certo? E aí você salva isso aqui, e o cara fala, nossa, ficou bacana, mas tem como fazer, por exemplo, branco com rosa? Aí você vai pesquisar de novo, aí ela vai falar assim, poxa, legal, e se fosse marrom com rosa? Você sabe que o cliente do seu lado vai ficar ali duas horas te perturbando, e se você der corda, vai longe. Então você tem que se impor, mostrar o seu conhecimento, tá certo? E falar, olha, eu faço até três alterações, passou disso, eu vou começar a cobrar aqui o horário, porque senão a cobra fuma, né, meu filho? O cara vai ficar ali te segurando bastante tempo. Então você tem que saber conduzir o cliente também, tá certo? Bom também. E aí é que vem o conhecimento que eu falo para você, para você evitar de ficar pesquisando aqui, você vai criar esses background, ou esse papel digital, como você achar melhor. e aí eu falei para você que você pode trabalhar em casa, eu não falei, meu filho! E aí, eu achei isso aqui, na verdade é só a gente ir pesquisando, deixa eu ver se está aqui, esse aqui, ó, tem um monte, tá, pessoal? Kika Esteves, ela domina o Corel Draw, e o que ela pensou? Vou criar uma loja virtual, e vou criar esses fundos, porque eu sei que tem pessoas, eu sei que tem demanda, de pessoas que não têm conhecimento no Corel Draw, muito menos no Photoshop, e fica procurando isso no Google. Então, eu vou fazer aqui, em altíssima resolução, tá certo? Com diversos desenhos, que às vezes nem encontra no Google, e está aqui, cara, ela vende, ó. Ó, fez com um coraçãozinho, que é o que você vai aprender exatamente agora, cara. Tá certo? E, ó, quanto que ela cobra? 6,40. 6,40 reais, que você vai fazer aqui, ó, em menos de 2 minutos, cara. Aí você salva, cria uma loja virtual, ela tem aqui o sistema do PagSeguro, que vai pagar no cartão, ou no boleto, e você sabe que você vai receber esse dinheiro, do que fazer depósito bancário, o cara fica dando canseira, tal, você tem que comprovar, ir lá no banco, tirar um extrato, e assim vai. Então, já está tudo feito aqui, e ela tem bastante coisa, cara. Eu vou pegar aqui em papéis, ó, tudo isso aqui você vai poder fazer, ó, exatamente como eu vou te mostrar aqui agora. Ó, está vendo? Com triângulo, estrelinha, meu, isso aqui é o que mais tem, e vende. Imagine que essa mulher tenha atendido aí, só nesses, nesse astronauta papéis aqui, vamos supor que ela vendeu 1.000, são 8.800 reais, cara. Só para você ter ideia. Tá certo? Aí são 12 papéis em alta resolução, 300 dpi, o tamanho de cada papel é 30,50 por 30,50, você pode usá-los para scrap, recados, criação de cartões, convites, etc. É o que eu estou falando para você, acorda para a vida, meu filho, presta atenção, começa a criar seus backgrounds, e começa a faturar, tá, cara? Tá certo? Então, chega aí de lorota, e vamos fazer o seguinte, eu fiz aqui um círculo, você já sabe fazer, vou até dar um zoom aqui, com a ferramenta misturar, hein? Fiz aqui um círculo, você faz um círculo pequeno, tá? Segurando a tecla Ctrl, para fazer um círculo perfeito, e aí eu vou pressionar mais um teclado, e o que eu vou fazer? Vou trazer para cá, tá certo? Aí tem um macetezinho, eu não dupliquei, vou dar um Ctrl Z para voltar, Eu dupliquei pressionando mais um teclado, beleza? Pressiona a tecla Ctrl, no seu teclado, clica aqui em cima, segura, e arrasta aqui para a direita, ele fica no mesmo alinhamento, não sai nem a pau, e aí você solta aqui, aí fica na mesma linha, porque se você não segurar a tecla Ctrl, eu vou dar um Ctrl Z, você vai trazer aqui pelo mouse, não vai, né? Quem garante para você que está na mesma linha? Eu vou trazer aqui, tem a régua, eu vou clicar aqui na parte cinza, e vou trazer para cá, quem garante que está na mesma linha? Aqui está bem encostadinha, aqui ficou sobrando um tiquinho só, tá vendo só? Vou dar um Delete, então, deleto aqui também, pressiono mais um teclado, clico, seguro a tecla Ctrl, as pessoas confundem muito, clica, segura o botão do mouse, e segura a tecla Ctrl agora, vem, traz aqui, solta o botão do mouse primeiro, e depois a tecla Ctrl, presta atenção, meu filho, vai lá na ferramenta misturar, clica, e arrasta para cá, olha o tempo que eu estou, isso é porque eu estou ensinando, vem aqui na ferramenta de seleção, tira o zoom, pressionando Shift F4, seleciona, Ctrl G, e aí você vem aqui, editar, tem várias formas da gente fazer, mas eu vou vir por aqui, tá certo? Executar e repetir, vai abrir essa janela, o lado direito, e aqui está uma distância de 5 milímetros, número de cópias 20, eu vou deixar 20, porque eu já fiz um teste, mas aqui 5, eu não vou deixar 5 milímetros, porque se eu mandar aplicar, ele vai para cima, porque está positivo, então eu tenho que fazer aqui, menos, vou colocar 10, 10 milímetros, tá certo? E aí eu vou mandar aplicar, porque o menos vai para baixo, e aqui a distância, na parte aqui vertical, desculpa, aqui a distância na horizontal, tem que estar zero, tá pessoal? Porque senão vai fazer para cima e para o lado, vai dar problema, ok? Então aqui 0, e aqui menos 10, manda aplicar, ah, meu filho, vou deletar aqui o último, aí agora eu seleciono, dou um CTRL G, agrupei, quero centralizar na página, C, desculpa, aí eu pressiono a tecla P, porque quando a gente seleciona na página, eu vou deixar aqui, vamos supor que estivesse aqui, aí você vem organizar, alinhar e distribuir, e está aqui, centralizar pela página, só pressionar a tecla P, olha só, aí tem a macetezinho, que eu vou dar um duplo clique, que eu já ensinei, quando você clica duas vezes na ferramenta de retângulo, ele cria um retângulo do tamanho da sua área de trabalho, e aí eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar um preto, preto com rosa, tem bastante, quando a gente quer fazer aquele efeito, aquele efeito não, um convite Paris, quer fazer um background, Paris usa muito isso aqui, preto com branco, preto com rosa, e aí você fez aqui, está vendo só, e se o cliente falar para você, poxa, está legal, preto com rosa, e se eu quisesse marrom com rosa, ah não, tranquilo, eu faço, claro que você não vai fazer isso na frente do cliente, pode até fazer, aí vem aqui, coloca um, esse aqui é um, não é marrom, esse aqui, vermelho, cadê o marrom, né, marrom, marrom, aqui marrom, vermelhado, marrom com rosa, e se eu quiser aqui, ah, a cliente mudou o tema lá, tal, ela quer vermelho com branco, beleza, aí eu pinto aqui de branco, vem aqui, e pinto de branco, está vendo só, rapidinho, cara, aí eu clico aqui, tiro o contorno, volto aqui, tiro o contorno, cadê o menino, aqui, com o lado direito do mouse, tirei o contorno, está vendo só, eu posso criar um monte de variação, então eu vou selecionar tudo aqui, e aí que acontece que a mulher falou que são 15 papéis lá na página dela, eu venho aqui, dou um CTRL V, aí eu posso fazer azul, venho aqui, crio mais uma página, CTRL V, aí eu vou colocar aqui, por exemplo, com laranja, com branco, faz o básico, aí vem aqui, faz amarelo com branco, amarelo com branco, acho que não combina, um azul mais escuro, aí vem aqui, novamente, eu vou colocar aqui um verde, com branco, vamos supor que você fez 10 papéis, aí você vai selecionar cada página dessa, vem aqui, seleciona, aí você vem aqui em arquivo, exportar, e aí você cria uma pasta, tá certo? E você vai colocar lá, por exemplo, papel digital básico, não, papel digital, vou colocar aqui, underline, POA, porque aquele efeito ali chama-se POA, clica duas vezes, e aí você vai colocar aqui, o que é mesmo? Verde, POA, verde, com branco, aí vai lá, coloca aqui, em CMYK, e clique em OK, que vai em altíssima resolução para ele, vai para a página 6, arquivo exportar, e vai lá, coloca, POA, azul, com, nem vi, azul com branco, azul com branco, e manda só exportar, CMYK, detalhe pessoal, vou fazer mais um aqui, vou para o 5, arquivo exportar, e coloca aqui, POA, laranja, com branco, você pode colocar em JPEG, ou mais correto, para ficar em alta qualidade, você coloca PNG, tá certo? POA, laranja, com branco, coloca PNG, isso aí você faz em todos, não tem problema, coloca aqui RGB, e aí você vai fazendo isso em todas as suas criações de papéis digitais, você pode fazer com estrelinha, você pode fazer quadradinho, você pode fazer uma bolinha, um quadradinho, uma bolinha, uma estrelinha, e aí vai de você misturar as ferramentas, você pode fazer isso aqui, fazer um quadradinho aqui assim, e fazer, por exemplo, uma bolinha, ou uma estrelinha, e aí você faz o que você já aprendeu agora, tá certo? Então tem que usar aí a criatividade, e aí eu vou querer que você faça aí também um background, um papel digital, envio para comercial, arroba comunidadeweb.com.br, que eu quero ver o que você está fazendo, meu filho, presta atenção, eu quero ver você estudando aí, bom também. E aí, e aí, Obrigado.